Abaixo do normal no sistema Anchieta Imigrantes. Por conta disso, a operação descida foi adiada. A chuva desta quinta-feira pode ter espantado ou pelo menos atrasado a viagem dos turistas. A Ecovias esperava movimento intenso a partir de hoje à tarde. A operação descida, que é a 7 por 3, as duas pistas da Anchieta e a pista sul da Imigrantes para quem desce, estava programada para as 4 horas, mas não foi implantada. No final da tarde, 7 mil veículos passavam por hora pelo sistema Anchieta Imigrantes. A operação 5 por 5, que é a normal, suporta até 8 mil veículos por hora.